Nós vamos falar com o Capitão Lima, que está e vai trazer informação pra gente aí, trazendo informação sobre o trabalho desses incêndios. Capitão, muito boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, as imagens são desesperadoras. Qual é o retrato que vocês têm, pra vocês que estão aí no front, atuando nesse combate? Qual é a informação que o senhor tem nesse momento da situação, Capitão? Bom, agora no momento a situação está tranquila na região, né? Porque hoje nós tivemos uma mudança do tempo, de ontem pra hoje, resfriou bastante. E com isso, assim, alivia bastante a temperatura aqui na região e não está... Até o momento nós não estamos tendo esses grandes incêndios. Tem alguns registros de alguns pequenos focos aqui na região, entretanto são focos remanescentes de ontem. Então o pessoal ainda está fazendo rescaldo e está trabalhando na região. Agora, quais foram as cidades mais atingidas e onde acabou exigindo um esforço maior de vocês? Bom, o esforço maior se concentrou em Rio Verde, Santa Helena e Acreúna. Principalmente ontem, nesses focos que teve em Rio Verde, como vocês acabaram de mostrar, na 452, né? Que foi as margens do aterro controlado do município. E os incêndios de Acreúna também, que foi de grandes proporções. Que ele começou na rodovia sentido Acreúna para Una, tanto que ele desceu, ele pegou sentido sudeste, que era a direção do... a direção do vento. E chegou até na BR-060, que teve... tem sido... e foi interditada. A rodovia ficou interditada, a informação que por quase 5 horas, capitão? Não, a rodovia ficou interditada por pouco mais de 2 horas e meia. Entretanto, teve um espaço de tempo que os motoristas ainda estavam enfrentando a fumaça e passando. Então nós chegamos ao local, o Corpo de Bombeiros, nós seguramos o trânsito, ficou uma viatura nossa do outro lado, até a Polícia Rodoviária Federal chegar e assumir. Também tivemos apoio da Polícia Militar. E uma outra viatura nossa, mais próxima de Acreúna segurando. E foi um trecho de mais ou menos 15 quilômetros, que ficou fechado, interditado durante esse tempo. E o que nós fizemos? Nesse meio tempo, uma viatura nossa pegou sete motoristas de carreta, que estavam isolados no meio da fumaça e levou para um local seguro também. Eles chegaram a afastar do caminhão, porque tinham caminhões carregados com combustível, com GLP, tinham ônibus que foi orientado pela PRF a voltar para o município de Acreúna. Então foi uma situação bastante crítica. Mas a gente viu, sim, um apoio muito grande, mútuo, entre os produtores rurais de Acreúna, entre os produtores, as usinas também da região. E da mesma forma, nós estamos vendo esse apoio também aqui em Santa Helena e também no município de Rio Verde. Inclusive, você viu ali aquela imagem que passou agora há pouco, uma máquina, uma máquina agrícola. Inclusive, tem aquelas rodas duplas de todos os lados aí, na frente e atrás também. Olha aí, essa máquina foi destruída pelo fogo. Você vê isso, um prejuízo muito grande. Ou seja, pelo que a gente percebe nas imagens, capitão, até mesmo as sedes das fazendas foram atingidas também. O fogo chegou bem perto ou chegou bem na porta, né? Isso, teve muito dano material, cercas que foram danificadas também. Tivemos informações de currais também que foram atingidos. Alguns animais que também sofreram com incêndio também. Então, nós estamos recebendo algumas informações, porque foi um incêndio muito extenso aqui na região. Durou por muitas horas, né? Tanto que o pessoal terminou o trabalho de combate e rescaldo já na madrugada. Então, estendeu para o período noturno. E não foi diferente em toda a região. Ao total, o segundo comando regional atendeu a 27 incêndios de invejetação ontem. Então, foi uma quantidade grande pelo dia, distribuída em seis unidades do Corpo de Bombeiros. E atuando em diversos municípios. Agora, já dá para dizer se esse é um dos maiores incêndios já registrados na região? Ou nós já tivemos outras situações parecidas? Bom, em 2019, nós tivemos uma situação muito atípica. A gente teve incêndios praticamente do município de Jatai, até chegando quase em Itumbiara. Então, queimou muito a região. Ontem foi um caso bem atípico em Acreúna também. Eu mesmo não tenho conhecimento de um incêndio tão grande que possa ter acometido lá na região. E a gente sabe, assim, os produtores lá têm uma capacidade de resposta muito grande. Eles têm muitos equipamentos, têm muitos implementos, caminhões. Mas, entretanto, a gente viu que, assim, mesmo tendo toda essa força de resposta, apoio do Corpo de Bombeiros, poder público municipal, em todos esses municípios aqui da região, a gente vê que nem sempre a gente consegue debelar o incêndio rapidamente. Ainda mais ontem, que era uma situação... Nós tínhamos aí temperaturas altas, rajadas de vento muito fortes, e a temperatura e a umidade relativa do ar também ontem estava muito baixa. Então, nós precisávamos, assim, ter momento propício para poder fazer o combate. Tanto que só conseguiu ser controlado na madrugada. Capitão, já dá para dizer, no caso do lixão lá de Rio Verde, é comum as pessoas colocarem fogo em lixo, em aterro sanitário, nessas áreas. Mas, nos outros incêndios, já dá para dizer que foi criminoso ou não? Glórias, é muito... São causas... Quase sempre a gente pode pegar como causa humana. Entretanto, sim, a gente vê que, em alguns casos, pode começar numa frente de colheita, porque o equipamento está trabalhando, ele está quente, eventualmente pode acontecer algum acidente também. E, da mesma forma, como vocês falaram também, às vezes, alguma linha de transmissão de energia elétrica, alguma rede, ela também pode gerar alguma faísca e iniciar um incêndio. Inclusive, teve um incêndio, né, provocado por um rompimento de uma rede de alta tensão, né? Isso, eventualmente, nós temos algumas... É noticiado isso, mas o mais comum que nós temos visto são as frentes de trabalho mesmo. Geralmente, são equipamentos trabalhando. E, nas margens de rodovias, ações de incendiários. Isso aí, a gente está acostumado a ver incêndios que surgem do nada, né, e nada aparece assim por acaso. Então, sempre a gente tem ação humana envolvendo esses incêndios. Inclusive, capitão, não é da sua região, mas me dá aquele vídeo do motoqueiro, o Kelsen, por favor. Olha para você ver aqui na região do Mendanha, em Goiânia. Gente, quando a gente fala que o Rio... Olha para você ver, dá uma olhada ali próximo ao Mendanha, né? O camarada, lá em cima... Tinha que ter colocado mandato circular, Kelsen, para a gente ver direitinho. Lá em cima, na direção do poste de energia, dá para você ver o motociclista. Ele parou, colocou fogo na vegetação. Olha aí, ó. E preste atenção no que vai acontecer na sequência. Aí ele... Aí, olha o fogo surgindo lá. Olha lá. O fogo... O fogo começou ali, mas tirou o motociclista saindo do local, né? Ele colocou o fogo... Olha aí, ó o motociclista passando aí. O vídeo inteiro mostra ele colocando fogo, aí ele se afasta do local e, em seguida, as chamas se propagam. Isso aí no Morro do Mendanha, em Goiânia, onde há uma boa parte da vegetação. Inclusive, tem imagem lá do Morro do Mendanha essa hora? Ô Elias aí, que dá para a gente colocar na nossa câmera da Record. Olha aí, só para a gente ter uma ideia, né? A gente vê isso aí, ó. Olha lá, o camarada para, né? Coloca fogo, né? Coloca fogo na vegetação e sai isso aí no Morro do Mendanha. Agora, nas margens de rodovia, é muito comum o fogo provocado por ação humana, né, capitão? Isso, é... Aqui a gente vê que isso acontece muito. Temos muito, na nossa região aqui, tem muitos poceiros à margem de rodovias também. O pessoal, às vezes, faz a limpeza do lixo, de capim, faz limpeza... Tenta eliminar o lixo com fogo. Hoje mesmo nós tivemos uma notícia que em Acreúna estava acontecendo isso também. E o caseiro da fazenda foi orientado a apagar o fogo imeditamente. Ainda bem que tinha alguém próximo para poder orientá-lo. Isso, assim, a gente sabe que, num vento forte, é uma folha que queimar, que ela sair do controle e ele cair na palhada, vai iniciar o incêndio e pode tomar grandes proporções, igual aconteceu ontem. Agora, a chuvazinha que caiu, né? Os chuvis que caiu no Rio Verde, o frio aí na região sudoeste, de certa forma, conseguiu ajudar a evitar que esse fogo, pelo menos que os problemas continuassem, capitão? Isso, nós temos aquela regra dos 30, 30, 30, né? Que falamos, é, ventos acima de 30 km por hora. Temperatura acima de 30 graus e umidade relativa do hora abaixo de 30%, torna-se propício para a propagação dos incêndios. Então, nós diminuímos aí hoje, nós não estamos com rajadas de vento forte, igual tínhamos ontem, né? Estão abaixo de 30 km por hora. E também a temperatura, que reduziu bastante. Tanto que no início da manhã, hoje aqui, nós tínhamos registro de 12 graus. Então, a gente conseguiu, sim, pelo menos as condições do tempo estão ajudando para não ter esses novos incêndios. E era uma preocupação grande nossa, porque hoje, se o tempo continuasse ventando como estava, ainda tem muita mata queimando na região. Então, tem um trabalho de rescaldo que ainda está sendo feito. E se nós tivéssemos muito vento e uma temperatura alta, poderia surgir novos focos aqui na nossa região. Inclusive, capitão, a gente está mostrando imagens ao vivo agora, lá da região do Morro do Mendanha. Essa é a área que foi queimada, naquele local em que o motociclista parou e colocou fogo. Olha aí, gente, Morro do Mendanha ali, entre a saída para a Aguapó e a saída para a Trindade, onde o motociclista foi flagrado por uma câmera de segurança. Ele para a moto, ou seja, realmente por maldade, né? Ele parou a moto lá, as margens da estrada, da avenida ali, ó, que fica próxima a uma casa de eventos, né? Próxima ali e colocou fogo na vegetação e acabou trazendo tantos prejuízos aí na região do Mendanha, né? A equipe da Camila Rodrigues está no local e a gente fica... Só para você que está ligando a TV agora, eu converso aqui com o capitão Lima, do Corpo de Bombeiros, aí da região sudoeste do estado, mas é um problema tão sério. Me dá aquele vídeo que mostra a ventania lá no Aterro Sanitário, que começou no Aterro Sanitário de Rio Verde e se espalhou, né, por outras regiões aí, né? Essa é a Creúna, né? Vamos ver a Creúna. Pode deixar no ar, pode deixar no ar. Aí, ó, a carreta está aqui, ó, 20 metros daqui, não dá para ver ela, ó. Olha aí, olha como é que está a situação. Não tem nem como tentar sair para algum lado, você não enxerga estrada, você não enxerga nada. É o maior risco que ainda mete esse fogo, é essa fumaça, essa poeira. Olha aí, próximo a Galpão, né, Galpão, onde ficam máquinas e equipamentos agrícolas. Olha as chamas lá ao fundo. Aí a gente vê, né, a vegetação sendo queimada, né? Agora me dá aquela outra imagem, agora lá de Rio Verde, que aparece a caminhonete e próximo a coletadeira verde, né? Aquela imagem que mostra também uma outra situação. Isso aí é a rodovia BR-060 ali na região de Acreúna, onde também o trânsito, como o capitão falou, acabou sendo interrompido por mais de duas horas e depois continuou lento até que os caminhões, principalmente caminhões ali, conseguissem seguir. Máquinas queimadas e tudo mais. Capitão, a previsão do tempo é de continuar calor. Como é que vocês estão fazendo aí para se organizar e ficar de prontidão caso aconteça novamente ou surjam esses incêndios aí novamente? Olores, a nossa preparação para a Operação Cerrado Vivo, ela ocorre desde o início do ano. Então, ela é praticamente uma operação perene. Então, nós tivemos a fase de preparação, né? Onde inclui manutenção, aquisição de equipamentos, a fase de prevenção, que ela tem que ser constante, e agora é a fase de resposta. Então, a todo tempo, o Corpo de Bombeiros está preparado. Nós temos os planos de acionamento, tanto das unidades, né? Cada unidade tem seu efetivo em caso de necessidade. Nós chamamos aquele militar que está na segunda folga. Em caso de necessidade, nós temos a Força-Tarefa Regional, que é somada a cada um dos regionais do Corpo de Bombeiros. Nós conseguimos fazer esse acionamento. Em outros casos específicos, em caso dos parques também, tem a Força-Tarefa Especializada, que são as equipes especialistas em incêndios florestais, que esse ano estão indo diretamente nesses parques, igual está acontecendo atualmente no Parque da Chapada dos Veadeiros também. Olha, eu quero agradecer ao Capitão Lima, do Corpo de Bombeiros. Capitão, parabéns pelo trabalho. É um trabalho difícil, complicado, e que depende de cada um de nós. Como o Capitão falou, às vezes, quando a gente fala criminoso, é no caso que a gente mostrou o motoqueiro parando, colocando fogo, e isso é caracterizado como incêndio criminoso. Mas tem aquele involuntário. A pessoa acha, coloca fogo só no quintal ali, acha que não vai ter problema, e esse fogo sai do controle e vira aquela situação toda, trazendo problemas aí para toda a vegetação. Então tem o criminoso e aquele que sai do controle da situação. Capitão, muito obrigado aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, aí na região sudoeste do estado. Olores, eu que agradeço, agradeço pelo espaço. O Corpo de Bombeiros sempre está se preparando, nosso comando, nosso comando geral, nossos comandos das operações, comandos regionais, todo o staff sempre está preocupado a sempre levar a melhor qualidade de serviço para a população.